Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Justiça Eleitoral arquiva inquérito sobre Caixa 2 contra Alckmin. A Justiça Eleitoral de São Paulo decidiu arquivar o inquérito da Polícia Federal contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por suposto recebimento de Caixa 2 durante as campanhas entre 2002 e 2014. As investigações começaram com a delação do empresário Marcelino Raffar de Seraz, ex-presidente da Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Ancheta Imigrantes, que disse ter repassado R$ 3 milhões para campanhas do estucano. Na esfera criminal, a Polícia Federal em São Paulo concluiu a investigação em fevereiro e enviou o inquérito ao juízo da primeira zona eleitoral. O relatório apontou falta de provas contra o ex-governador, e por isso, ele deixou de ser indiciado. Segundo a PF, não haveria outros elementos de prova que corroborassem a palavra do delator. A decisão do juiz eleitoral substituto, Emílio Migliano Neto, cita que O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do feito pelo esgotamento da atividade investigativa, e diante do transcurso de largo período de tempo, entre os fatos e a presente data. Geraldo Alckmin é cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidencias deste ano. Em nota, o ex-governador disse que suas campanhas jamais receberam doações ilegais ou não declaradas, e disse lamentar que, em novo ano eleitoral, o noticiário seja ocupado por versões irresponsáveis e acusações injustas.